tudo bem meus amigos ouvintes vamos aqui atualizar de braz rapidinho tá vamos né tentar entender o que que tá acontecendo com o projeto mais forte braz aí que envolve desenvolvimento de automóveis né é isso inscreva-se no canal vamos a esse vídeo bom descendo aqui a gente consegue perceber que teve uma nova listagem de braz na tap bit né e é isso ocorreu tudo bonitinho tá ocorrendo tudo bonitinho e aqui para quem não entendeu é sobre isso que vamos falar nesse momento tá primeiramente vamos com muita calma aqui olha só que traz braz e acaba de lançar o site né do ev é e está eletrizante e é eletrizante produção de carros elétricos né aí mostrou alguns modelos ali né alguns não acho que só um só um ou dois modelos aí a galera gostou falou Nossa que modelo interessante tomara que vai para frente que a gente possa ir um dia adquirir um carro elétrico braz né tá aí alguns modelos aí o interior é bem tranquilo tá esse é o braz e tá a porque braz vai fazer isso é só uma cripto né não é mais só uma cripto a parada tá ficando muito sério por isso que eu tô dizendo que é impossibilitar disponibilidade de braz e em algumas plataformas de negociação é vai ser complicado né então é isso não somos associados aí a motores né o nosso processo de fabricação de carros elétricos tá envolve terceirização para fabricantes chineses né no caso aí vai terceirizar alguns fabricantes chineses aí para produzir os veículos apesar de nossa empresa está registrada na França tá essa decisão foi tomada para reduzir os altos custos aí de produção associados aí a isso né a gente vê que braz no dia 3 de abril respondeu né impossível para você deixá-los fazer os design com seus próprios desejos nos seus Bora ver aqui é o favor ver isso para entender como o mn o m funciona o m trabalho fornecendo componentes produtos ou peças para outras empresas né é que os integra né e seus próprios produtos acabado o oi m normalmente personaliza projetos com base não especificações e necessidades aí do comprador tá aí né a galera reclamando do design aí já querendo na verdade perguntando não reclamando perguntando aí aqui querendo fazer algo interessante aí no no na aparência do veículo vamos lá vamos continuar a na atualização né porque são muitas respostas a última atualização envolve aqui ó tá os representantes da nossa equipe tem trabalhado com a embaixada da China para nossa visita a fábrica de fabricantes dos parceiros na China estamos preparando o evento de lançamento do carro vai ser em Dubai enquanto encerramos aí as formalidades vai ser logo lá em Dubai Será que vai dar muito certo isso aqui Será que vai andar aí aí como é que vai ser bom a galera tá bastante otimista aí com o projeto mais forte que o braz e tem nesse momento e já começou aí o grande deslocamento para cumprir ele seu comentário é sempre bem-vindo até o próximo dia